A gente vai trazer música ao vivo aqui no MN 40 Graus. Ivan Lima trazendo informações aonde os policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar, eles realizaram a prisão de um homem acusado de praticar violência doméstica. Ele expulsou sua filha e sua esposa de casa. Mas acabou depois que ele fez isso, se trampou e quebrou tudo. Foi o maior quebra-quebra. Ivan Lima já está comigo aqui ao vivo, trazendo as informações direto da Zona Nervosa, meu querido Ivan. Boa noite, prazer receber você mais uma vez com a coragem absurda e uma felicidade danada, porque o programa vai terminar mais cedo hoje. Ivan Lima, boa noite, estou com você. Boa noite no Esportes. Não, aqui meu amigo, o veneno está grande. Calou, absurdo, 45 graus, o programa hoje é em MN, 45 graus aqui do lado de fora. E nós estamos aqui mesmo, suado, mas estamos no batente. E não é porque o programa vai acabar mais cedo, não, porque eu vou continuar aqui. Eu e o Natinho já está tudo certo. A Natinho disse que não. Doidinho pra vazar. Mas antes de chamar essa matéria, deixa eu mandar um alô especial pra uma pessoa que ama de paixão o programa. Ela assiste todos os dias, tá certo? Dona Terezinha, no Planalto Bela Vista. Ela está nesse exato momento, na frente da televisão, assistindo. Ela disse que o programa é muito informativo e se diverte muito com as nossas participações e com a sua apresentação, que deixa o programa mais leve e descontraído. E toda a família pode assistir. Então, beijo no seu coração, Dona Terezinha. E um abraço também do Luiz Fortes, porque eu tenho certeza que ele, ao saber dessa notícia, vai gostar da mesma forma. Tá certo? Não é não, Luiz Fortes? É verdade, claro. Dona Terezinha, o nome dela. Dona Terezinha, um abraço pra senhora. Obrigado demais pela audiência. Eu fico muito satisfeito quando a gente recebe essas informações, essas notícias, que as pessoas assistem todo dia o MN em 40 graus. Muito obrigado, Dona Terezinha. Aquele abraço. Pois não, Ivan. Agora vamos lá. E agora nós vamos trazer o caso que veio da zona, presta atenção, da zona norte de Terezinha. Um homem chegou em casa, chupeta, mamado, agrediu a esposa, expulsou ela de casa junto com a filha, quebrou tudo dentro de casa, fechou a porta e foi dormir. A esposa, nervosa, chamou os policiais. Chegando aqui, ele veio aplicar aquele velho migué. Não sei por que eu estou preso. Onde estou? Quem sou eu? O caso veio parar aqui, na central de flagrantes. Papoca no ar. Um caso inusitado chegou aqui na central de flagrantes. De acordo com as informações dos policiais, eles foram acionados porque um homem havia expulsado a família de casa e se trancou e foi dormir. A família, apavorada, chamou os policiais, que logo em seguida fez os procedimentos. E chegando aqui, nós conversamos com o comandante, que nos explicou realmente o que aconteceu. Chegando no local, esse cidadão tinha quebrado tudo dentro de casa, tinha botado a filha e a esposa para fora e estava trancado, dormindo, tendo a residência. Aqui já tem o BO contra ele, atuou ele na Marinha da Pema e foi liberado. Agora a gente vai conversar com o delegado e ver qual problema que ela resolveu aí com ele. Qual a situação da residência lá? Está tudo quebrado? Está cadeira, o monto está quebrado. Cadeira, o cara ficou lá quebrado, que quebrou. Chegou em BH, quebrou as cordas na residência. E elas usam esperado? Só usam de álcool, é. Usam de álcool mesmo, né? Isso. É outro tipo de droga, não, né? Não, não. É do quanto mesmo? É do que estava dormindo. Chegou lá no local, a gente tem residência com 12 mil para ser troco do delegado. Até para liberar a residência, né? Isso. Ele estranhou a prisão dele, alguma coisa? Não, não. E elas estavam estracadas no quarto? Não, ele botou elas para fora, ele ficou dentro do quarto. Nós também acompanhamos a chegada do acusado. Segundo ele, está sem entender absolutamente nada. A família também acompanhou e vai representar contra ele. O termo não sabe de nada, né? Está sabendo de nada? E esse termatoma aí no senhor? Não cair. Não botar. O senhor chegou a abrir a sua esposa? Não, não é muito bem. Está aqui sem saber até agora porquê. O motinho. Está aqui. Vai boleto. Nada mais. Boleto, né? A justiça vai explicar, né? Vai explicar. Isso. Ela está causando o senhor de quem, senhor? Não sei de nada. Você se machucou? Foi na... Seu capitário está aí da esquerda. Pois é, infelizmente são situações que acontecem e é o que a família espera, que isso possa ser resolvido e que ele possa ficar aqui enquanto a mãe e filha retornam para casa e respira aliviado depois do susto que elas passaram. Infelizmente, com tudo quebrado dentro de casa, elas irão ter que recomeçar. Essa aqui é a grande realidade. Com as imagens de Avelino Neto e Ivan Lima no rastro da notícia. Isso é o que é mais difícil, Ivan. Uma palavra que você finalizou a matéria e o recomeço. É o mais triste, é o mais doloroso. A gente espera que essa família consiga, passo a passo, refazer a vida, tanto a esposa quanto a filha, depois de uma violência desse tipo. E que ele permaneça atrás das grades, pelo menos por alguns dias, para dar um pouco mais de paz para a família. Ivan Lima!